Fala turma do barulho, pra quem não me conhece sou o Joe, galera hoje iremos começar um vídeo bem bacana Nesse vídeo ensinarei a vocês a fabricar uma caixa para grave de 12 polegadas Além de ensinar vocês a fabricar caixa, também no final do vídeo eu vou passar o projeto dessa caixa Então segue o vídeo A gente está com siena, tá? Então é um carro que a gente tem uma limitação pra enfiar a caixa pra dentro Então o que a gente fez? Eu conversei com o cliente, expliquei todos os detalhes pra ele É uma caixa que vai caber dentro do carro dele tranquilo, que vai fazer a curva lá da boca do porta-mala A gente vai fazer uma caixa de 55 litros líquido, né? É um alto-falante Hive Vox Tormento 650 Cadê? Ah, tá aqui, ó SBW12, tá? Aqui tá todos os parâmetros dele, né? É os 650 watts RMS Aqui tá o volume E aqui é sintonia Só, galera, que é assim, ó A gente colocou a sintonia em 40 Hz Porém o alto-falante começa a tocar aqui, ó Em 37 Hz Então é um alto-falante que ele vai pegar as frequências mais baixas, entendeu? Não é porque a curva de resposta aqui tá ganhando 3 dB em 42 Hz Que a gente não vai ter as frequências mais baixas O cliente até queria um pouquinho mais baixo, mas presta atenção pra vocês, ó Vamos supor que a gente fizesse com 38 aqui, ó Olha a curva de resposta pra onde vai vindo Vamos colocar 36, ó Pode ver que a gente vai perdendo o ganho A gente vai ganhando um pouquinho mais embaixo, ó 35, pouca coisa, a gente pegou embaixo E tá ganhando 1 dB, tá? Aí pra gente ter um ganho mais A gente teria que aumentar o volume aqui, ó Vamos colocar 65 litros, ó A gente já ganhava quase 2 dB Ainda não dava 80 litros, ó A gente não tem espaço no carro pra fazer isso, entendeu? Vamos fazer uma caixa pra gravão mesmo, pesadão Entendeu? E devido a ser 650 Hz Nem tem essas necessidades, tá? Esse projeto que a gente tá fazendo aqui Vai ficar mais que o suficiente Se ele tiver bateria no carro Se souber regular direitinho Até disparar alarme E disparar com o alto-falante, tá? Então A gente vai deixar assim o projeto Depois Eu vou deixar o projeto no final do vídeo, tá? Então acompanha o vídeo todo Eu vou explicar como que eu vou montando pra vocês E depois no final do vídeo Vocês vão pegar o projeto, tá bom? Então a gente tá ganhando quase 3 dB aqui Em 42 Hz, tá? O pico máximo E aqui começa o ganho em 37 Hz Aqui, às vezes, eu não consigo acertar direitinho Aqui, ó 37 Hz Ele já começa a ter um ganho Então o preço alto-falante tá bom E essa medida aqui vai caber no carro 55 litros interno, né? E o volume total dá 67 litros Isso contando com madeira, com tudo, tá? Então é isso aí Vamos embora construir caixa e parar de enrolação Valeu Depois de fazer o projeto no computador A gente imprime e sai assim Aí a gente vai começar a construção O importante é vocês acompanhar todo o vídeo Pra vocês não perderem nenhum detalhe Na etapa da construção da caixa Primeira coisa que eu faço Já tá até cortado aqui Essa caixa vai ter 60 cm de largura Então eu já deixei uns pedaços cortados Que eu tinha aqui De 60 cm de largura A gente só vai repicando 60 cm de largura A parte da altura dela tem 37 cm Então a gente já pode Se quiser cortar a frente Ou a profundidade Então a gente vai from outside 1,2,1 1,2,1 1,2,1 1,2,1 1,2,3 2,1,2 2,1,2 3,2,1 2,1 3,2,1 2,2,1 Como vocês acabaram de acompanhar aqui, cortei o fundo, a profundidade de cima e a profundidade de baixo da caixa e as duas partes laterais. Agora vou começar a montagem porque eu não cortei a frente porque tem que fazer os reforços internos. Então para a gente fazer os reforços internos, a gente tem que fazer a frente por último. Pelo menos nesse projeto aqui tem que ser por último. Eu dei uma adiantada aqui para explicar para vocês. Aqui a gente cortou um U de 50 milímetros, 5 centímetros que é a parede dele, que é a mesma largura do duto. Essa medida de reforço já estava no projeto como vocês viram. E aqui galera, é os reforços do canto. Esse reforço do canto é cortado em 45 graus. Mas tem um grande detalhe aí nisso tudo que a maioria das pessoas não sabe. Se aqui tem 5 centímetros de abertura, lá no fundo onde está o reforço, aqui em ângulo aqui, tem que ter os mesmos 5 centímetros de abertura. Por que? Se não tiver os mesmos 5 centímetros de abertura, você vai estar diminuindo a passagem do ar. Então você vai estar mudando a sintonia da caixa, beleza? Outro detalhe também. Esse duto na caixa tem 47.2 de profundidade. Sendo que a caixa só tem 35 de profundidade. Então, se ela tem 35, como que a gente vai fazer um duto de 47? O projeto, quando você faz um duto mais longo, ele já é calculado em L, automático. Eu vou só selar a caixa aqui, a gente vai partir para o duto e eu vou explicar para vocês direito como que é. O selamento serve para duas coisas. Para travar mais a caixa, mesmo usando o parafuso, usando cola, usando o pino, a gente tem que selar a caixa. Para selar a caixa, é o pó de madeira, aquele pozinho mesmo que a gente corta da madeira com cola branca. Depois você vem com o dedo aqui e vem passando aqui bem suavemente. Não tem segredo nenhum, tá? Eu vou passar aqui e já mostro para vocês como fica o resultado. Uau! Vou mostrar um detalhe aqui para vocês. O duto não tem que ter 47 centímetros de profundidade, o ar tem que percorrer para dar sintonia 47 centímetros. Eu vou mostrar aqui para vocês. 47 centímetros, tá vendo? 47.1 para ser exato, tá? É que se esticar aqui dá 47 certinho. Você tá vendo? Então, galera, o ar vai percorrer todo esse percurso para dar sintonia que a gente quer. Então, ó, fiz o reforço aqui interno, você tá vendo? Reforço aqui e agora a gente vai montar aqui, ó. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Aí depois a gente já vai fazer a frente. Eu tenho esse pedacinho de madeira que sobrou daqui, aí eu vou ajudar para guiar aqui na hora de prender. Então a gente vai prender tudo, já vou começar a parafusar, depois a gente já começa a fazer a frente. A frente vai ser personalizadinha. Bem simples, mas vai ser personalizada. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como essa caixa aqui é madeirada, então tem que ter duas madeiras idênticas na frente. Então é assim, cortei a madeira de baixo e a de cima. Aqui vocês viram que eu achei o centro, né? Eu medi ali do reforço pra cá, né? Aí depois medi o diâmetro do alto-falante. O diâmetro do alto-falante é a parte interna. Geralmente, padrão é 28. Esse daqui é um pouquinho mais grosso, é 28.8. Então eu dei uma distância, fiz um X, achei o centro. Achei o centro. Pra fazer o centro de baixo, eu não preciso riscar. Eu só preciso fazer isso, ó. Pronto, aqui o centro de baixo já tá pronto, entendeu? Não precise nem fazer nada. Agora a gente vai curar ali o buraco do alto-falante aqui, porque ali o buraco é maior, entendeu? Aqui, ó. A ideia é essa, é fazer o alto-falante embutido e a gente vai ver se a gente consegue fazer algum desenho ainda, tá? Então vai ser mais ou menos aqui. Esse alto-falante é menor, porque a carcaça dele é de chapa ou da Tormento, que a gente tá fazendo o projeto. A carcaça dele é maior, entendeu? Então vai matar aqui quase a zero. Agora o duto é bem fácil de fazer. A gente vai fazer ele na tupia. Eu vou abrir um rasgo aqui, vou fazer essa mesma marcação que eu fiz aqui. Depois abro o rasgo e faço a marca aqui com a tupia, vocês vão ver. Eu vou usar essa fresa aqui, ó. É rolamentada, ó. Essa fresa aqui, ela serve pra copiar o desenho de baixo. E cima. Como vocês podem ver, tem uma lâmina, né? Então o rolamento vai pegar aqui embaixo e vai cortar a madeira de cima, entendeu? Então é bem simples. A caixa na teoria já tá pronta. As duas madeiras tá aqui, ó. Como vocês podem ver, a madeira interna e externa. Já passei a tupia aqui também, só vou dar uma acertadinha na lixa agora. É, outra coisa, galera. Esse projeto, como a caixa não é tão funda, ela é rasa, não precisou fazer o reforço aqui. Por quê? Além de ter o duto travando a parede de cima e de baixo, que tá pegando quase no meio da caixa. Também aqui a parede não é tão grande. A gente colocou na lateral porque já segue o duto, já vem a gente manter o mesmo padrão, entendeu? Colocamos um reforcinho ali no canto. E o mais principal é no fundo, porque a madeira do fundo tem 60 centímetros. Agora, nesse tipo de alto-falante aqui, que não é tão potente, a gente não vai precisar fazer o reforço aqui em cima, tá bom? Só explicando esse detalhe pra vocês. Só o do fundo e o duto já é o suficiente, beleza? Então agora eu vou pensar o que eu vou fazer aqui. O cliente pediu pra fazer um design. Ainda não sei o que eu vou fazer aqui. Eu vou analisar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Ali a caixa já tá tudo pronta, tudo parafusada, tudo fixada, lixada. Agora, o que que acontece? Eu tô fazendo um design. E o design não tem regra. Eu fiz um negócio aqui, ficou feio. Aí eu refiz, aí fiz aqui, não ficou legal, refiz de novo. Então é normal, tá? Eu vou cortar aqui, tá meio confuso aqui, mas eu vou cortar aqui e vocês vão entender. Eu vou cortar aqui e vocês vão entender. Agora a gente vai começar o processo de encapar. Mas antes de encapar, eu preciso fixar as madeiras. Essa caixa vai ser carpete e curvinho. É pra combinar com o porta-malas do cliente. Então o que que a gente vai fazer? Essas duas madeiras aqui vai ser fixa. E essas duas aqui vai ser de curvinho. Então isso daqui a gente vai prender depois. Essas duas aqui a gente vai colar e já fixar permanente elas, que elas não vão sair mais. Então pra quê? A gente tem que passar cola. Correio! Tem demência? Eu acho que sim! Agora eu vou aplicar um bate-pedra bem rapidinho, porque seca rápido. Aí enquanto vai secando o bate-pedra, a gente já vai colocando o curvinho aqui. Primeiro passo aí pra encarpetar a caixa. Como eu vou usar a curvinha, eu vou cortar primeiro e depois a gente vai passar cola. E o que que eu vou usar pra dar uma diluída na cola ou canicina? Um monte de bosta! Ó, deixei uma meia hora secando a cola, 20 minutos. Não tá muito calor, então por isso que eu deixei esse tempo. Às vezes eu deixo 15 minutos, 20, depende do clima. Aqui ó, você pode ver, eu já grampiei aqui e já terminei. Aqui ficou filé, bem esticadinho, minha mão suja, né? Agora eu vou mostrar pra vocês. Outra coisa, galera, eu risquei esse daqui, não risquei aquele ali. Por que que eu risquei esse? A minha cola tá acabando e eu tô com preguiça de comprar. Então, eu risquei pra não desperdiçar cola. Então eu passei até o desenho um pouquinho pra fora, que é onde vai fazer a curva. Ó, não pode tá grudando a mão, ó. A cola tá aqui, você tá vendo? Mas não tá grudando, ó. Ó, tá aqui. Mas se eu colocar aqui, ó. Já grudou, ó. Aí o que que eu vou fazer? Se você não tiver soprador termo, pode usar secador de cabelo, o mais forte que você tiver. Que também dá pra fazer. Eu vou dar uma aquefida aqui, onde eu vou grampear. Por quê? Isso vai amolecer o curvinho. Só que tem que tomar cuidado se o soprador tiver muito quente. Se dá pra fazer até sem grampear, tá? Você só cola aqui, ó, e corta. Mas eu vou grampear pra fortalecer um pouco mais. Eu vou dar uma aquefida aqui. Ó, aqui tá pronto Bem feitinho, como vocês podem ver Aqui depois se eu passar um siliconezinho aqui, ó Fica novo Mas eu vou fazer isso daqui só depois de Tá pronto Então essas duas peças aqui estão prontas Agora a gente vai encarpetar a carta Aí passei cola em tudo Essas partes mais brancas aqui já tá secando, né E eu vou passar agora um pouco no carpete aqui também Mesmo esse carpete sendo ruim de passar Dá pra passar na pistola Ou você pode passar no pincel Como a gente vai grampear essa caixa em algumas partes Eu só vou passar um pouco pra ajudar a cola aqui, tá bom? Aqui como vocês viram, ó Aqui já tá o design aqui Porque eu vim grampear aqui assim Aqui dentro eu não precisei grampear Porque eu passei bastante cola E aqui não tinha como passar muita cola Porque aqui tem umas curvas muito acentuadas Então mesmo passando cola Dá muito trabalho Isso daqui não é curvinho Ele estica bem Porém é um curvinho com cola e aquecer É mais fácil de esticar Agora a gente vai vir e vai colar aqui E eu vou pinar por dentro Mas se você não tiver pino pode parafusar Só que assim Se você for usar MDF de 15mm É 15 mais 15 dá 30 Então tem que usar um parafuso aí de 28mm Porque às vezes Se você for usar de 30 Perigoso você passar e aparecer Então a gente vai usar aqui de... Vai usar pino mesmo De 25mm E depois a gente vai fazer a lateral aqui Agora eu vou ensinar uma técnica para vocês De fazer a emenda perfeita Aqui ó Vocês podem ver que o carpete Eu estiquei bem E vai dar ó Você está vendo? Podia vir grampear aqui Grampeava ali e estava pronto Mas eu vou ensinar para vocês uma técnica aqui ó Primeira coisa Você vai pegar a tesoura Ou estilete Cortar aqui até a quina Cortei até a quina aqui Aí vem aqui ó Pronto Você está vendo aqui ó Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar cola bastante aqui E vou passar cola aqui na beira das emendas Aqui não precisa encharcar não Mas eu vou passar bem nas emendas aqui bastante Aqui nas emendas aqui ó Agora depois de um pouco seco A gente vai fazer assim Puxa para cá assim Estica bem ó Tá vendo? Puxa um lado Aí eu vou vir chamar o outro lado aqui ó Agora eu vou pegar uma régua Você tem que sentir onde está a emenda Vou olhar aqui Aqui dá certinho ó Vou vir com o estilete Tirei o pedaço Venho levanto Tiro o outro pedaço Agora eu venho ajeitando aqui ó A cola se você passa a mão assim ela sai ó Agora nós vamos repetir o mesmo processo Só que do outro lado ó Aí galera Esse daqui é o resultado tá? Se você olhar bem até dá pra ver Mas é bem difícil de olhar E outra coisa aqui eu acabei de colar né Depois eu vou esperar secar mais um pouco Vou dar uma esfregada assim vocês não vão nem ver mais a emenda Então tá aqui A técnica aí bem bacana aí pra você estar fazendo aí Então galera esse daqui é o resultado da caixa Coloquei esse alto-falante aqui só pra tampar o buraco Pra ficar bonitinho pra encerrar o vídeo pra vocês Por que? Sem o alto-falante fica estranho Então eu coloquei um alto-falante aqui só pra ficar bonitinho Mas o cliente vai estar usando um alto-falante Tormento 650 Tá bom? Da Hyvox Então tá aqui o projetinho bem finalizado Espero poder ter ajudado vocês com todas essas dicas que eu passei pra vocês Foi muita coisa Eu quis mostrar um pouco do trabalho do que eu faço aqui Só um pouquinho só A Ana vai mostrar mais algumas caixas aqui que eu vendo aqui na loja Projetos que eu faço tá? Mostra essa em detalhe aqui do Batman É tudo madeirado, não é grafite tá galera? Então quer conhecer? Se inscreva aí no nosso canal Então é isso aí, abraço a todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Abraço!